Música É, ele vai fazer o caminho contrário É bom deixar ele assim, ó Música Música Olha só, tem muito carro Música Música Eu saí daqui, eu saí daqui Música Eu acho que porque aqui tem mais vias largas Música Oi Música 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 Saindo agora da rodoviária de Porto Velho Com destino a Manaus Acabamos de sair da rodoviária Falei com a Silvia, com a Cesta também Aí tu vai pegar o Joss, né? Agora não tem que preocupar Nossa força pra ele ter sábado até ele mudar Olha só, agora a noite é doce Olha só a pena, só que é a pena aqui Certo O meu parceiro aqui é a gente esconder É... E aí... E aí... E aí... É... 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 Aqui dentro não tá perdido não, tá? Aqui dentro não tá perdido não, tá dentro do ônibus, né? É... Aconteceu já aqui, na viagem que eu vi, né? Aconteceu não, senhor É... Porque... Fica ali aqui dentro não tá trato aí de você, né? Não Eu sei É... 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 Nossa, a gente quer dar uma barrigada Pensa em cadeira, tá pessoal? Pensa em cadeira, tá pessoal? Pensa em cadeira, tá pessoal? Pensa em cadeira, tá? 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 É... 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 Alô, obrigado aí É... 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 Então vamos pra ir no... Cê ali, pra nós... Jantar, tá... 8 de meia, nós... Sei lá Aí depois de uma idade e a noite... 8 de meia, né? É... 9 horas que eu vou ir mais tarde, 9 e 15. Por aí, tá? Vai parar pra jantar hoje? No idade, nós vamos parar pra meredar lá Que a viagem no Realidade tá igual a sua hoje Então a gente não for só de uma idade da manhã Tá bom Então não... Então se você comprar aqui, não sei aqui também Então, prestar, é um momento de encontro. Tá vendo em vida, né? Coloque no céu, velho, assim. Paga a piora, meu amor. Enxeta água, enxeta água. Enxeta água, já está aqui no C aqui. Agora nós vamos me andar logo com a cor azul. Nove de outa da manhã. Quem passou mal dente, pessoal, vamos lá pra aqui, não. Nós vamos parar. Nas paradas ali, nós vamos fazer com esse mal dente. Deu independente. Porque se eu puder pegar um copiado com esse mal dente ali, vai lá. A água aqui é reserva, porque... Cada coisa que acontece agora no carro, entendeu? Eu sei. Está permitido. Agora uma e meia, nós estamos lá na beira do rio. Se alguém quiser pegar a voadeira pra ir pra outro lado, fica à vontade, tá bom, pessoal? Chegou mais cerca de cara. É uma voadeira. É, o ônibus foi cruzar a valsa. Tem que cruzar a valsa. É um cronograma perfeito, né? Quem disse assim, quem tiver, sabe, é só pegar a valsa. E aí, com uma dúvida, vai perguntar aí. Se eu não souber, eu puxo na internet aí. É, Celestial. Ali não sei ter wi-fi. Sim, cara. Ali, na realidade, tem wi-fi também. E... Só. Não vou ligar o meu, não. Vou te adorar. Não tem tomada, não, pra carregar o celular aqui? É, não. É um carrega no bolso, se quiser. Não, não. Paraí. occurred situação. Back yard. Estamos dentro de municípios. Resife. Não tá ligado, louco. Não. Do pé. Espera um信 e week-end. Tu tá ligado?.. É aqui, Serra Funda. É, eu tô sempre convosco pro pessoal, sempre aviso, pessoal. Eu vim azeu pela fada, eu vim azeu pela fada. Esse horário aqui de quinta-feira é Serra Funda, entendeu? É, essa é a primeira vez que eu tenho aqui. É, essa é a primeira vez que eu tenho aqui. Essa é a parte de mão aqui que perdeu a mão de sal, aí tá? Porque o tinerário tava com papel aí, ele subiu lá, papelzinho na frente. Ele vai passar daqui a pouco em frente a bola. Se alguém for o banheiro ali lá, porque eu sei que é ruim ali, tá bom? Aqui uma experiência de banheiro, tá por acaso, não tem que subir lá. Pede pra lá parar aqui, tá? Nós para. Porque perdeu a filha, quase não perdeu a perna. Derrotou a gente perdeu os buracos. E as pontes, velho, tu sabe? As pontes tão boas. As pontes tão boas. Até que eu sei dessas, as pontes não. As pontes tão boas. Que já símparam. Tentos, a gente vai chegar meio que saiu o banheiro. Vamos chegar para o bem. Abó e foda. Tem uma garrafa da胸ada. É aqui. É rápido. É rápido. É rápido. É rápido. Ela vai querer vender. Não, deixa aí. Não, deixa aí. Entendeu? Aí, ó. No banco da frente aí, ó. Está cheio de gente. É a maquiagem, né? Toda vez que é Maquiagem. Completa. É certinho. Mas esse aparenta, está mais lotado. Mas eu vi para falar com ele. Tinha nenhuma Livre, né? A única que estava lá. Acabamos de saída da rodoviária. Aí ficou vaga do meu lado. Se não... Não, estamos saindo agora da rodoviária aqui em Porto Velho. É... É... Hoje estou aqui na televisão. É chegar amanhã lá na rodoviária. Umas quatro e meia do mês. Pois confirmam. Essa é essa. É, essa é a gente está. Esse ano em Forte IX. E aqui... É... É... Alô, a sua irmã, o que ela sai da lembração? Ah, sim. É uma necessidade muito grata. Obrigado. Qualquer coisa eu ligo lá pra ti. Mas tu faz um pouco de novo. Ah, obrigado. A minha filha que soou. A minha filha que soou. Mas eu acho que... Acho que faz mais de cinco anos. A minha filha que soou. Então, vinha ligado. Eu não falava. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quase chegando Agora, não tem que fazer o outro, enquanto ele... Ele põe, se ele quer ganhar, ele põe. A mostrar com o outro, também. É um desviado, só. Eu nunca fui, não, não. Vai dar muito salqueiro aqui no Adimento, porque ele sai do mês. As horas da manhã, se tem hora que dá uma manhã. Onde tem que ser? É um desviado. É um desviado. É um desviado. É um desviado. Por dentro legalzinho. Olha como está no. Eu tinha que ir no banho dela. Eu tinha que ir no banho dela. Não tinha que ir no banho dela. Não tinha que ir no banho dela. Não pode ficar levantando, não. Você já está cansado, está aqui. Eu não sabia, né? Ele não pode me pegar. Pelo menos ele me joga uma olhada. Eu vim agora com a minha filha. Não, eu não pensei que não tem arma. Eu pensei que é a janela aberta. Você começou a passar por ele? Não. Não. Vamos lá. Não é função de novo. Graças a Deus, ele virou. Eu vou botar com um outro da luta. Eu vou botar um outro da luta. Eu tenho que ir em mim. Eu não vou botar um outro da luta. Eu vou botar um outro da luta. É maravilhoso. Eu tenho que estar com um monte de folha que eu ouro. É. Eu vou botar um hobby. Que onde? O hobby? Eu admiro os ólogos. Eu tenho simpatia por eles. Eu não sei, tem uma linha espelhante. Olha, o barco era 205, mas a volta atrás... Aquilo é bonito. Nossa, vai desfocar bem na hora da ponte. Olha que solto! Que leve, muito difícil. Deixa eu ir, não. Pra prazer. Vamos ficar de cheio. Adeus, Porto Velho. E mais. Olha as dragas. Estão lotando de sedimentos no rio. Olha como esse rio está seio. Agora esse lado é Amazônia. Esse lado é um lado praticamente não mais tão onônimo. O lado não tão bom lá. Acho que nem cidade precisa mais. Não, não tem cidade. Não, não tem cidade. Igreja, imagina mais. Onde eu vou recuperar o sala de igreja?